Salve, concurseiro! Vamos para mais uma resolução. As crianças Ana, Bia, Célia, Dulce e Esther formam, nesta ordem, uma fila. Ana é a primeira e Esther é a última. Três alterações em sequência foram feitas na fila. Ana saiu do seu lugar e ficou entre Célia e Dulce. Bia e Dulce trocaram de lugar. Esther saiu do seu lugar e ficou entre Ana e Célia. Depois dessas alterações é correto afirmar que... Então vamos lá. Como a gente vai resolver essa questão? Primeiro a gente vai colocar aqui nessa sequência. Ana, Bia, Célia, Dulce e Esther. Então, Ana, Bia... Vamos lá. Ana, Bia, Célia, Dulce e Esther. Depois nós vamos seguir aqui essas alterações. Então, a primeira alteração que foi feita foi a saída de Ana do seu lugar e ficou entre Dulce e Esther. Então, Ana, ela saiu do seu lugar e ficou entre Dulce e Célia. Então, está aqui Célia, está aqui Dulce. Certo? Mudou de posição. Depois, Bia e Dulce trocaram de lugar. Então, nós tivemos aqui onde está Dulce e onde está Bia. E eles fizeram a troca. Dulce foi para o lugar de Bia, que era esse. E Bia veio para o lugar de Dulce, que era esse aqui. Certo? E, por fim, nós tivemos aqui Esther, saiu do seu lugar. Então, está aqui Esther e ficou entre Ana e Célia. Então, Ana e Célia estavam aqui. Agora, Esther está entre Ana e Célia. E aí, as alternativas que nós temos são as seguintes. Célia é a terceira da fila. Então, quem é a terceira é? A Esther. Então, a alternativa A está errada. Bia está imediatamente à frente de Esther. Então, vamos ver. A Bia está lá no final. Então, não está na frente de ninguém. Então, fora. Dulce é a última da fila. Não, a última da fila é a Bia. Então, também está fora. Esther está imediatamente atrás de Ana. Então, Esther não está atrás de Ana. Ela está na frente, porque a fila está nessa ordem. De cima para baixo. A primeira aqui, no caso aqui, era a Ana. Primeira pessoa. E a quinta aqui era a Esther. Mas agora não é. Agora, a primeira é Dulce e a quinta é a Bia. Então, essa aqui está fora. restando apenas a letra E, que nós vamos conferir aqui. Ele fala que Ana é a quarta da fila. Então, vamos lá. Primeira, segunda, terceira. Então, ela é a quarta da fila. Então, a alternativa correta é a letra E. Se você gostou, deixa o teu like e se inscreve no canal. Valeu!